Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Razão Pastor Alemão. Hoje vamos falar sobre a confusão que muitos fazem entre o pastor alemão na cor preta e o pastor belga Gronendale. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Tadeu Cartacho, criador há 40 anos e juiz de criação e seleção do CVPA e COAPA. E vamos ao vídeo. Às vezes, ouço falarem que aquele pastor alemão de cor preta com pelagem longa ou até mesmo curta é um pastor belga. De fato, temos nas duas raças variedades de coloração negra. Porém, são duas raças distintas e com anatomia diferentes. Os pastores belgos foram criados na mesma época dos pastores alemães, porém, como seu próprio nome diz, na Bélgica. As variedades mais conhecidas são o Tervurin, de cor acinzentada, o Gronendale, de cor preta, ambas de pelagem longa e o Malinois, na cor acinzentada para bege, mais conhecido entre os brasileiros e pessoal do adestramento, porém, de pelagem curta. O pastor belga Gronendale é o mais confundido com os pastores alemães negros com pelagem longa. Também são cães de trabalho que necessitam de muita atividade. No entanto, existem diferenças visuais básicas entre os dois exemplares que são. 1. Perifilo anatômico. Conforme está escrito em seu padrão, o pastor belga é um cão de tamanho médio, de musculatura seca e forte, inscrito em um quadrado, ou seja, o que tem de altura tem de comprimento. Já o pastor alemão é um cão de perfil retangular, ou seja, mais alongada do que alta. 2. As orelhas do pastor belga são pequenas, menores nitidamente do que as orelhas do pastor alemão. O estope do pastor belga é moderado, menos marcado do que o pastor alemão, com o focinho mais fino. Conversando com o criador de pastor belga, amigo meu, fiquei sabendo que pode haver cruzamentos entre as variedades. Poderiam nascer filhotes de variedades diferentes. Se víssemos filhotes belgas Gronendale logo nascer, poderíamos confundir com o pastor alemão negro, pois são bem parecidos. Mas ao crescer, veremos as diferenças. Bom pessoal, esse é o vídeo. Espero que tenha contribuído para esclarecer esta pequena confusão e que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar um like e quem ainda não for inscrito, se inscreva para nos ajudar a produzir mais vídeos como este. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.